Vamos agora saber a movimentação na Orla da capital paraibana, né? Aqui, saber do movimento que, olha, choveu muito. Deixa, me traz o abeninho aqui, eu vou pedir até se possível ele tomar um banhozinho. Quem sabe ele dá um mergulho, né? Aí não, é com você, meu querido. Olha, rapaz, que, olha a elegância dele. Ele está neste momento na Orla da capital. Olha aí. E aí, meu irmão, boa tarde. Que maravilha, viu? Boa tarde, Washington. Estamos ao vivo aqui direto da praia de Tambaú, a beira-mar, onde tem muita gente aproveitando aqui. Mas deixa eu aproveitar para reforçar alguns pontos de praia que estão impróprios para o banho, né? Eu vou reforçar para você e você vai prestar atenção. Essa parte aqui de Tambaú está própria sim para o banho. Inclusive, o pessoal está aproveitando muito aí. Deixa eu te dar essa informação para você. São 14 trechos impróprios ao longo de 128 quilômetros da costa. E João Pessoa lidera o número de locais impróprios com 11 dos 20 trechos monitorados considerados próprios. E ainda consta no relatório impróprios do município de Pintimbu, no litoral sul. Já todas as praias do município de Bahia da Traição, Cabedelo, Conde, Lucena, Rio Tinto e Mataraca foram considerados próprios pela Sudema. Aqui em João Pessoa, a exemplo, Manaíra. Está impróprio, tá? Em alguns trechos. Temos também em torno ali do Farol do Cabo Branco, na Praia de Cabo Branco. Na Penha, em frente à desembocadura do Rio Cabedelo. E também em Jacaré, em frente à rua do Centro de Convenções. São alguns trechos impróprios que temos. Mas aqui está próprio para o banho. O pessoal aproveitando. Inclusive, eu quero saber como é que o pessoal está recebendo já 2024 a beira-mar. Muita gente já chegando por aqui. Vai, vamos mostrar que aqui nublado, né? Um clima parcialmente nublado. O sol apareceu há poucos minutos, mas também já se foi. Já se foi. Vamos torcer para que não chova. Para o pessoal aproveitar bastante. E por falar nisso, vamos dar um giro. Vamos girar por aqui para saber do público que está aqui na praia. Aproveitando dos banhistas, dos turistas. Temos muita gente recebendo essa vista maravilhosa aqui em João Pessoa. Deixa eu falar com essa turma aqui que está aproveitando. Tem gente que não está tomando banho, mas tem gente que já tomou. Esse aqui está todo arrumado ainda. Ainda já aproveitou o mar, meu amigo? Ainda não, amigo. Mas já já eu entro lá. Como é o seu nome? Pedro. Pedro, você vem de onde, Pedro? Teresina Piauí. Teresina Piauí. Então você saiu do sol. Eu acho que o sol está lá. Você não trouxe o sol para cá, não, né? Trouxe não, eu trouxe a chuva, cara. Trouxe a chuva, não é? Trouxe. Mas vai aproveitar. Como é o nome da turma que tem aqui? Abidiel, Esther, Abimaelson e Sara. Sara. Gente, todo mundo aí do Piauí? Os colterrâneos sim, mas aqui está morando agora em Recife. Beleza, então. Então aproveita aí, tá certo? Depois tu traz o sol de lá do Piauí para cá, beleza? Próximo ano eu trago, tá bom? A gente vai aguentar melhor o sol. Tá, Jorge, o sol de lá é mais forte do que o daqui. Deixa eu aproveitar aqui e o homem está vendendo picolé, né? Já está vendendo muito picolé aí? Graças a Deus, está muito bem. Tem picolé de quê? Tem de castanha, tem de graviola, tem de tapioca, tem de cajá, mangaba, milho verde. Uma pergunta que todo mundo faz. Aí tem de goiaba? Tem. Tem de goiaba? Tem. Aí tem de abacate? Não. Tem gente que só pergunta o que não tem. O cara diz o teste todo em do picolé, né? Deixa eu aproveitar e chegar mais por aqui. Tem muita gente aproveitando a orla aqui em João Pessoa. E o Austin Luiz está todo engravatado, todo bacana, né? Mas aqui, ó, o clima é de banho, né? Inclusive tem o garotinho aproveitando aqui. Como é o nome dele? Como é o nome dele mesmo? Emmanuel. Emmanuel. Emmanuel está aproveitando, mas não está indo embora ainda não, né? Não, não, ainda não. Acabou de chegar. Deixa eu perguntar o seguinte. Você vem de onde? Santa Cruz, Capibaribe, Pernambuco. Santa Cruz, Capibaribe. Alô, Rubem Júnior! Você quer daquela região ali de Santa Cruz, Capibaribe? E você está aproveitando, chegou aqui. E a meninada também aproveitando para tomar banho, né? Exatamente. Depois de um grande ano de trabalho, agora a gente está a aproveitar. Feliz ano novo, viu? A vocês também. Temos aqui quem? Apresenta aí o pessoal aí em casa. Vamos lá, apresenta aí quem é. Aqui minha esposa. Certo, como é o nome? Ana Luíza. Certo, e ele aqui é Manoel? É Manoel. Outro? Ali é Miguel. Aqui, pequenininha. Malu. Lá? Tiago. Dona Gerousa. Dona Gerousa. E ele quer falar, fala aí. Feliz ano novo. Vai, fala aí, feliz ano novo. Feliz ano novo. Você foi repórter já por um dia, já está seguindo aí, na profissão. Quem sabe teremos um futuro repórter, né? Cabelo bom, danado. Gente, ó, estamos aqui aproveitando. Tem esse aqui, ó. Tem jeito de jogador de futebol. Vamos saber se ele joga muito ou joga pouco. Olha o tamanho da minha barriga, para ver se eu jogo bola. Não, mas quem corre a bola? Mas é mesmo, o cara quer ser travando, ó. Parou na frente, ninguém pega mais. E faz o pivô. É, poxa, aqui é desenrolado. Como é seu nome? Túlio. Túlio, vem de onde? De Opa Sousa. De Opa Sousa. Tem uns feriadões bons. Na segunda, vai cair na sexta-feira também. O bom demais, meu amigo. O brasileiro já não gosta, já não gosta de feriado. E mais onze pela frente, melhor ainda, né? Então vamos aproveitar aqui. Ó, deixa eu ver. Mostra aqui. Mostra aí, o povo aí. Aproveitando, justamente, a praia aqui de Tambaú. A visão está privilegiada, né? A visão está muito bonita. Mas deixa eu falar também que nós temos aqui, é, esses feriadões, né? Feriadões importantes. E você já está aproveitando, inclusive, o feriado de hoje, né? Que caiu numa segunda. Os feriados vão cair nos finais de semana. Serão 21 de abril, Tiradentes, 7 de setembro, 12 de outubro, que é Nossa Senhora Aparecida, e 2 de novembro, finados. Portanto, esses feriados vão cair aí nos finais de semana. Então, vai se preparando. Vai se preparando de montão. E a turma está jogando até futebol por aqui. Eu vou encerrar narrando os meninos jogando bola aqui. Vamos lá. Esse aqui é bom de bola. Vamos aproveitar e finalizar esses meninos narrando. Eu vou narrando. Vamos lá. Aí vem dominando. De perna canhota. E vai chutar para o gol. A trave é o morrinho, ó. A trave é o morrinho. Está vendo? Chutou para o gol. Gol! Como é o nome do goleador aí? É, Eric. Eric, tu joga muito, visto? Mais ou menos. Muito pouco. Ah, jogar ruim assim em outro lugar. Tchau! Brincadeira. Ele fez o gol. Estou indo embora, Washington Luiz! Olha, a TV Arapuã é a TV que mostra o povo. A cada dia a TV costuma ficar mais perto do povo, mais perto de você, né? Isso é fundamental. Mostrando aí exatamente o que há de melhor, as belezas que a Paraíba tem. E agora com a Band, né? A Band já mostrou a Paraíba do dia 28 para cá, o que muitos, muitos aqui não fizeram ao longo da história. Então já mostramos, e é sempre bom mostrar. Claro, vai ter notícias que não vão agradar. Claro, porque queda de avião ninguém esconde, né? Mas pôr do sol, a aula marítima da capital, enfim, uma estrutura belíssima, né? Que a TV Arapuã tem mostrado. E, mais uma vez, ô Cacau, você viu, ou assistiu, ou colocou que alguém tinha previsão de chuva ontem? Ninguém disse nada. Não tinha. Se tinha, eu não sei, desconheço, né? Mas choveu ontem, na virada do ano. Que chuva maravilhosa. Chegou para limpar, assim, ó. Limpou geral. Que maravilha essa chuva, viu? Deixa eu mandar um abraço ao Coronel Souza Neto, que está acompanhando o nosso programa. Inclusive, uma foto do Coronel ontem, no Réveillon, né? Ao lado do Comandante-Geral da Polícia Militar. O que eu disse aqui anteriormente, né? Quem engorda o boi é o olho do dono. E quem quer, vai. Quem não quer, manda, né? Abraçar também o meu amigo Carlos, né? A esposa dele, a Cátia, né? E a filhinha dele estão acompanhando aqui o nosso programa. Carlos, muito obrigado. Que Deus ilumine você. Tudo de bom. Um abraço também para o Éder. Todos ligados conosco. Muito obrigado pela sintonia.